Fala, galera! Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. E eu estou falando a data porque eu fiz um teste com as melhores marcas de bacon que temos no Brasil. Se não forem as melhores, são as mais famosas, as mais conceituadas. A intenção desse vídeo não é falar mal de ninguém. É fazer um teste comparativo de valor versus rendimento. Nós estamos em 2020, em novembro de 2020, hoje é dia 4. O Brasil passa por uma pandemia nesse momento muito grave. E o mercado no Brasil, os preços estão muito... o mercado está muito difícil. Altas incríveis de carne, tanto de boi, de frango, principalmente de porco. Leite explodiu, óleo de soja explodiu. Então, é um vídeo que eu quero mostrar para vocês como é que vocês devem fazer a equação do quanto você está pagando para o que você está levando. Esse vídeo é para você que faz um produto artesanal de boa qualidade. E não importa se o produto que você faz é bacon, ou se é queijo, ou se é pão, ou se é bebida, ou se é hambúrguer, ou se você tem uma hamburgueria artesanal, não dá para você competir com uma rede de fast food. Será que não dá? Essa é a intenção desse vídeo. Ajudar a você a escolher a melhor alternativa. Eu fui em alguns atacadistas aqui da minha região e comprei todos os vacons que eu encontrei, de todas as marcas que eu encontrei. Então, eu encontrei cinco marcas, as mais famosas e conhecidas aqui do Brasil, eu consegui encontrar com a mesma embalagem, com a mesma quantidade, o mesmo produto. Eu tenho todas as notas fiscais, de todos os valores, de todos os lugares onde eu encontrei esse bacon. O meu cliente, a não ser que ele seja muito grande, ele não vai comprar direto da indústria, ele não consegue. Ele tem que comprar ou de distribuidor, ou de atacadistas. Então, eu fui nos atacadistas, que é o preço que o meu cliente, ele pode achar o produto lá. Achei que essa era a maneira mais honesta de fazer o teste. E eu peço que você veja até o final, porque eu vou ser muito sincero. O resultado final não foi o que eu queria que fosse. Vamos falar do bacon número um. Beleza? O bacon número um, ele teve uma perda de 70,5%. Então, vamos lá. A embalagem dele falava que ele tinha 250 gramas. Na verdade, ele tinha 249, a hora que eu pesei apenas o produto. E depois, de preparado, ele pesou 73 gramas. De 249 para 73, ele teve uma perda de 70,5%. O bacon número dois, gente, eu usei a mesma chapa, a mesma temperatura, eu não entendi essa cor. Algum ingrediente aqui que fez ele mudar tanto de cor. Você vê que os outros estão muito parecidos, né? Esse e aquele tiveram uma coloração um pouco diferente. Depois eu vou olhar com mais calma os ingredientes. O bacon número dois, na caixinha de 250 gramas, ele também tinha 249 gramas. E após pronto, ele ficou com 84 gramas. Ou seja, perdeu 66%. Bacon número dois. O bacon número três, a caixinha dele era com 180 gramas. Na verdade, ele tinha 179 gramas. Vocês estão percebendo que eles têm, em média, uma grama a menos do que fala na embalagem. Mas isso está dentro da lei. Dessa 179, depois de pronto, ele ficou com 68. Ou seja, ele perdeu 62%. Bacon número quatro, que também ficou com uma coloração diferente. Gente, a caixinha dele, de 250 gramas, tinha na verdade, 245 gramas. E após frito, ele ficou com 92 gramas. Uma perda de 63%. Bacon número cinco. Eu preciso falar uma coisa sobre esse bacon número cinco. Eu não achei ele em caixinhas de 250 gramas. Eu achei ele em pedaço. Então eu tive que pegar o pedaço e fatiar e fazer. Tá bom? Eu achei interessante eu trazer pra ter uma marca a mais. De 250 gramas que eu pesei, depois de pronto, ele ficou com 86. Uma perda de 66%. E aí, por último, o bacon FA. Na minha embalagem de 250 gramas, a embalagem de 250 gramas, tinha na verdade, 255 gramas. Primeiro diferencial. A única marca, entre todas as marcas, que eu encontrei bacon a mais e não a menos. E depois de frito, ele ficou com 126 gramas. Ou seja, ele perdeu 50%. A média ideal, você tira a que perdeu menos, você tira a que perdeu mais. As que sobraram, você soma e divide. Como eu tinha cinco marcas, eu tirei a que perdeu menos, eu tirei a que perdeu mais. Essas três marcas que sobraram, eu somei as três e dividi por três. Média ideal. Média ideal, 65% de perda. Agora vamos falar de valor. Já falei do que perdeu. Vamos falar do quanto foi pago. Eu achei preços absurdos. Eu achei, acreditem. Eu achei caixinha de bacon de 250 gramas, sendo vendido em atacado por R$26,99. 250 gramas, R$26,99 vezes 4 para dar um quilo, R$107,96 o quilo. Eu também achei por R$91,60. Eu também achei por R$65. Eu também achei por R$71. Achei por R$98 o quilo. A minha média geral de preço ficou R$47,65. Vamos fazer uma simulação de 10 quilos de bacon. 10 quilos de bacon. 10 vezes R$47,65 é igual a R$47,6 e R$50. Você gastou isso em 10 quilos. Esses 10 quilos perderam 65% do seu peso. Com quanto você ficou? 3,5 quilos. Então você pagou R$476 em 3,5 quilos. Então você pega o que você gastou, R$476,50, divide por 3,5 quilos, que é para você achar quanto você pagou no quilo. Você pagou no quilo R$136,14. Você já vai entender por que eu vou fazer isso. Isso é principalmente para dono de hamburgueria. Então você pega R$136,14, divide por mil. Por que por mil, Henrique? Mil gramas é igual a um quilo? A grama, você pagou 0,136. Quantas gramas de bacon você usa no seu burger, no seu lanche, no seu prato? Vamos a uma média do que eu acompanho nas hamburguerias? São 40 gramas por burger ou por lanche. 0,136 vezes 40 gramas, que você vai chegar no valor do custo para o seu burger. R$5,44 no seu burger de bacon. Agora, quanto custa o bacon FA, o fatiado? R$55,00. Então, FA, 10 vezes 55, é igual a R$5,50. Só que os meus 10 quilos de bacon, perdeu 50%. Você ficou com 5 quilos. Então, você pagou R$5,50, dividido por 5 quilos. Você pagou R$110,00 no bacon FA. Divido por mil, para saber o valor de uma grama. 0,11 vezes 40 gramas, você gastou R$4,40 para usar 40 gramas de bacon no seu burger contra R$5,44 de um bacon industrial. A intenção não é falar aqui para vocês que se você comer o bacon industrial, você vai morrer, que dá câncer. Não é nada disso. Eu quero que vocês entendam que quando vocês encontram um valor muito mais barato, primeiro você tem que desconfiar. Nesse meu teste, eu encontrei um bacon super barato. Quando eu fui ver, a validade dele tinha só mais quatro dias. E aí, lembra que no começo do vídeo eu falei assim, o resultado não deu o que eu queria? Porque eu queria que o meu produto tivesse ficado mais caro do que o industrial. É verdade, porque se em algum teste que você fizer, mesmo que o meu produto fique, nesse caso ele ficou R$1,00 mais barato. Mas mesmo que ele ficasse R$1,00, R$2,00 ou R$3,00 mais caro do que um industrial no final das suas contas, o que você prefere pôr no seu hambúrguer, o que você prefere pôr no seu lanche, o que você prefere pôr no seu comércio para vender? Um bacon de baixa qualidade, um produto de baixa qualidade, ou um produto de alta qualidade, feito com todos os critérios? Um bacon artesanal? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Informação super importante, o vídeo está acabando. Por que que meu bacon rende? Por que que nesse teste ele rendeu 16% a mais? Eu não faço mágica. Isso aqui não é mágica. Esses 16% que o meu bacon rende a mais, é exatamente a porcentagem que a indústria injeta no produto de água, de salmoura, de cura, de aditivos químicos. A indústria, ela pode injetar até 20%, ela pode injetar até 20% ou mais. Então, não é que eu faço mágica. Como o meu bacon não recebe injeção, a minha cura é uma cura seca, eu esfrego o produto nele, eu não injeto. Então, ele vai ter um rendimento maior. Isso é lógica. Isso não é mágica. Isso é lógica. Então, gente, FA Defumados não é caro. FA Defumados é justo, é honesto. Vai dar para o seu cliente a melhor opção de compra, de sabor. Nosso bacon não é salgado. Ele é equilibrado. Rendimento. As nossas fatias são as únicas do mercado que vem interfolhada com filme plástico. Esse é o diferencial da FA Defumados. Mas eu quero repetir outra coisa. Esse vídeo que eu estou fazendo não é para mim. Esse vídeo eu estou fazendo para todos os meus amigos que fazem produtos artesanais de boa qualidade. Acreditem no artesanal. E façam a conta. No final, ele é mais barato. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo.